Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês sobre o aparelho Go Drag e também sobre o meu novo canal no YouTube vai se chamar o novo canal, você já pode entrar e pesquisar e já se inscrever no canal que a gente vai ter muito vídeo legal sobre o Go Drag que é um aparelho onde você vai conseguir medir o 0 a 100 do seu carro, 100 a 200, 1 quarto de milha, 1 oitavo de milha, meia milha, ou seja, 200, 400, 800 metros ou até 1 quilômetro acelerando então vai ser bem legal, vai ter muita coisa legal aí, vocês também vão poder mandar aí para o canal falando que vocês querem participar com o carro de vocês para aparecer aqui nos vídeos do canal, inclusive medir, então se você for de São Paulo tem um carro legal, tem um carro forte em casa e você quer medir e quer aparecer aqui no canal, aqui embaixo na descrição do canal você já dá uma olhada lá que já tem o e-mail com tudo descritinho para que você mande para mim, para que a gente possa medir e gravar o seu carro também, vai ter muita coisa show de bola Bom galera, eu vou mostrar para vocês esse daqui é o canal VIP Racing BR e nesse canal aqui eu vou mostrar agora hoje para vocês neste vídeo sobre o aparelho Go Drag que muita gente aí aqui em São Paulo ou no Brasil está curtindo bastante e se você obviamente já de início tem interesse em comprar esse aparelho você pode olhar aqui na descrição também que você vai ter aí onde comprar o aparelho aqui no Brasil com preço legal e que vai valer muito a pena então esse daqui é o aparelhinho, eu vou mostrar para vocês aqui como ele funciona como você deve parear o aparelho no seu celular para que ele funcione aqui na parte de cima você tem um ledzinho nesse led aqui você tem mostrando para você o quanto tem de bateria se ele está conectado via GPS ou não e se o Bluetooth está funcionando e conectado também então agora no cantinho aqui da tela eu vou deixar para vocês mostrando a tela do meu celular para que vocês vejam como é que é feita a conexão do aparelho com o celular primeira coisa que vocês vão precisar obviamente é baixar o aplicativo o aplicativo se chama Go Drag você tem ele aí na Apple Store e também na Google Play ou seja, tanto o Apple quanto o Samsung ou o sistema Android você pode baixar e pode utilizar também bom, abrindo aqui o aplicativo que vocês já estão vendo aqui no cantinho vocês tem aqui a opção Connect então você vai clicar em Connect vai aguardar alguns segundos e ele já vai acender o ledzinho aqui na frente ele vai fazer a atualização, a calibragem aqui no aplicativo e aí ele já vai começar a dar algumas informações para vocês prontinho, está conectado o aparelho agora vocês podem deixar onde vocês quiserem no carro de vocês e agora aqui no canto da tela eu vou mostrar aqui para vocês vocês tem aqui a opção de GPS para ver o sinal do GPS se ele está bem conectado ou não sinal do Bluetooth se ele está com sinal cheio ou não bateria do aparelho, porque lembrando que esse aparelho não precisa ficar ligado direto ali no 12 volts você pode deixar ele sem estar conectado em nada porque ele tem bateria própria então aqui no caso o meu aparelho está com 64% e aqui você tem a opção de voltar aqui no cantinho da tela você tem a opção da câmera que você pode utilizar para já filmar o seu 0 a 100 ou seu 100 a 200 e já filmando 0 a 100 ou 100 a 200 ele já vai colocar direto no vídeo ali na tela já os resultados que você obteve ali da sua acelerada aqui também você tem aqui 100, 200 tem os 400 metros e tudo mais a outra opção que você tem é aqui no maisinho na parte de baixo da tela nesse mais você pode configurar naquela vez que você vai acelerar naquela hora que você vai acelerar o que ele vai marcar então já tem algumas opções que já vem de fábrica no aparelho que você pode utilizar que seria o 0 a 60 km por hora o 0 a 100, 100 a 200 o 0 a 200 tem a opção aqui também do 100 a 0 que acredito que muita gente não vai utilizar 1 oitavo de milha, 1 quarto de milha e meia milha caso você não queira utilizar nenhuma dessas opções ou não queira utilizar todas elas é só você desmarcar a opção e aí ele vai medir só o que você escolheu a outra opção que você tem que também eu achei muito legal é o Custom Mode esse daqui é o Custom Mode você pode escolher o que você quer então se você quiser distância você pode colocar uma distância ou se você quiser quilometragem então por exemplo você pode colocar aqui Start você pode sair a 20 km por hora até o seu, sei lá, 80 km por hora então se você quiser medir de 20 a 80 km você pode você vai selecionar aqui e ele vai medir de 20 a 80 km e na parte de distância também se você quiser de 500 metros a de 0 metros a 250 metros ele vai medir se você quiser de 0 metros a 290, 300 metros, 400 metros você pode escolher aqui e ele vai medir pra você então isso eu achei bem legal a outra parte legal aqui é que você tem aqui a parte do ranking mundial então aqui você tem a parte do ranking de todo mundo que tem um aparelho então não tem muito como você roubar nas medidas do aparelho porque tudo que sai do aparelho vem direto pro aplicativo e você não tem como editar o resultado que ele mediu então isso é uma coisa muito legal e se você me perguntar pô, mas a pessoa pode acelerar na descida a pessoa pode acelerar na subida mas esse aparelho além de ele medir a temperatura do ar do dia que você tá ele também mede o ângulo de inclinação do seu carro e se seu carro está na reta se seu carro tá na curva então vamos supor que você tente acelerar numa descida ele não vai medir porque ele sabe que tá numa descida ele sabe que você tá tentando roubar e que não é uma medida correta então ele não vai deixar que você digamos burle o sistema pra fazer um tempo mais rápido que outra pessoa outra coisa legal aqui que vocês estão vendo aqui na tela aqui no cantinho é que aqui na parte do All onde tem todos os três carros o primeiro carro que é o vencedor mais rápido até o momento até que alguém bata o tempo dele óbvio é um Tesla Model S mexido obviamente ele tá com 2.35 segundos de 0 a 100 que é um tempo muito bom logo seguido por uma 991 que é uma Porsche uma TTS é muito forte com 2.40 segundos e seguido pelo obviamente GTR que todo mundo conhece que também deve ter muito monstro deve estar muito mexido pra estar fazendo nesse tempo que tá em torno aí de 2.41 segundos apenas 0,01 segundo antes da Porsche né então tá bem próximo ali o tempo dos dois como eu gosto muito de Audi e de Volkswagen eu vou abrir aqui a lista pra vocês de Audi e Volkswagen no ranking de Volkswagen o carro mais rápido da Volkswagen que vocês estão vendo aí na tela até o momento foi esse de 3.06 segundos de medida de 0 a 100 esse carro aqui ele é um Golf RMK6 ou seja é um Golf que já vem forte de fábrica e ele ainda assim como vocês podem ver ele tem aqui algumas coisas a mais ele tem mapa ele tem take instalado e tudo mais então é bem legal vocês conseguem ver o carro das outras pessoas do mundo todo inclusive do seu próprio país então por exemplo eu vou colocar aqui o meu carro no aplicativo e vou mostrar pra vocês o tempo e vocês vão poder baixar o aplicativo no celular de vocês e ver o meu tempo ver o tempo de amigos de vocês e ver o tempo de pessoas do mundo todo e até competir com pessoas de outros países isso é muito da hora aqui na opção do Audi que eu abri agora pra vocês darem uma olhada aqui a gente tá marcado na opção de 0 a 100 o Audi mais rápido é o de 2.76 segundos que é um Audi TTRS mexido mas eu vou abrir aqui do Audi RS3 que é o mesmo motor que é o que tá em segundo lugar com 2.80 porque tem as especificações do carro do cara então achei bem legal isso bom, aqui o carro do cara é um Audi RS3 2018 motor 5 cilindros óbvio e claro aqui ele tem um up de turbina é uma turbina maior com rotor maior tudo maior pra vir muito mais potência tem up de intercooler tem up de suspensão tem remap tem tudo e aqui ele já até divulga o carro dele tem 750 cavalos só não dá pra saber se é de motor ou de roda e aqui embaixo vocês estão vendo que já tem os tempos aqui já tem aqui a opção de 0 a 100 de 0 a 90 de 0 a 80 0 a 70 e 0 a 60 então é bem legal dá pra vocês verem em outros carros e além disso tudo aqui você tem aqui a opção embaixo bem na parte de baixo você tem a opção aqui 100 a 200 1 quarto de milha meia milha 0 a 200 então é bem legal porque você tem aqui vários locais pra que você possa competir com outras pessoas pra que você possa ver o tempo de outras pessoas e até mesmo trocar uma ideia e falar pô tem um carro igual ao seu qual mapa você está usando qual upgrade você está usando no seu país qual é a marca que está se dando bem com o tal carro então achei bem legal isso e uma das outras opções que eu achei legal é que aqui tem o feed então as pessoas podem postar o vídeo dos seus carros acelerando podem mostrar aqui além dos seus carros acelerando o tempo que cada um fez pode postar foto então isso eu achei muito legal é praticamente uma mídia social do 0 a 100 100 a 200 1 quarto de milha 1 oitava de milha 1 meia milha que assim vai revolucionar o mundo da galera que gosta de carro a galera que gosta de acelerar então aqui praticamente vocês vão poder postar o tempo de vocês mostrar o carro de vocês e obviamente com uma galera que curte também então vai ser muito legal então galera basicamente é isso a última opção aqui é o Mi onde você vai ter os seus vídeos salvos você vai ter aí a sua garagem onde você pode colocar os seus carros lembrando que você pode medir mais de um carro com o aparelho você pode além de medir mais de um carro com o aparelho você tem a opção de criar uma garagem então se você tiver 3, 4 carros você vai ter lá os seus 3, 4 carros na garagem ali para mostrar para as pessoas os carros que você tem na sua garagem o tempo que cada um fez e tudo mais então se você gostou do vídeo se inscreve aqui no canal chama VIP Racing BR e se inscreve no canal Nobre Motorsport que é meu outro canal que tem muito vídeo show de bola lá então se inscreve dá essa força dá o seu like e se você tem interesse em medir o seu carro aqui com esse aparelhinho que todo mundo está curtindo agora nesse momento que todo mundo está querendo comprar então manda aí para mim se você for de São Paulo que a gente vai gravar teu carro a gente vai filmar e se seu carro for fortão mesmo ele vai aí para uma final que eu vou criar um ranking dos carros aqui de São Paulo dos carros de perto de São Paulo onde eles vão competir aí no 0 a 100 no 100 a 200 quem fizer o mais rápido e os três carros mais rápidos que fizerem a gente vai fazer aí alguma coisa legal para dar algum prêmio ou para passar no dinamômetro a gente vai fazer um vídeo show de bola hein galera então é isso aí grande abração a todos tchau tchau tchau